E o ex-presidente Lula falou em revogar a reforma trabalhista, proposta que foi sancionada por Michel Temer em 2017. Para comentar esse e outros assuntos, nós recebemos aqui o ministro Onyx Lorenzoni, a quem eu agradeço demais pela participação. E já emendo a primeira pergunta, ministro, o que o senhor achou dessa declaração do ex-presidente da República? E fazendo um exercício aqui, na hipótese de ser revogada a reforma, quais seriam os impactos no país? Isso é possível? Isso é viável? Bom, primeiro, espero que não tenha sido depois de algumas taças de vinho, que ele tenha dito o que ele disse. Porque no governo do PT, onde estava em vigor tudo aquilo que o Lula quer trazer de volta, nós tivemos, nos últimos dois anos e meio, da presidente Dilma Rousseff, por escolhas mal feitas, por equívocos cometidos na gestão das políticas econômicas brasileiras, nós tivemos a queima, a destruição de 2,5 milhões de empregos. E não tinha pandemia. No governo do presidente Bolsonaro, a maior pandemia da história da humanidade dos últimos 100 anos, nós tivemos, num único ano, que é o ano de 2021, a geração de quase 3 milhões de empregos que a ter assinado no Brasil. O que demonstra claramente a forma e a visão de condição de simplificação, melhoria do ambiente de negócios, estímulos à ocupabilidade. O que nós tivemos no Brasil, completamente diferente do que aconteceu na Espanha, que era a comparação que eles estavam fazendo, ele e a presidente do PT, o Brasil tem avançado muito, a informalidade, na relação com os demais países latino-americanos, tem recuado no Brasil, mas nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Agora mesmo, estou saindo de uma reunião, onde nós, provavelmente, ainda no mês de janeiro, vamos lançar um programa exatamente para fazer uma rampa de transição entre a informalidade e a formalidade. Nós temos hoje no Brasil, em torno de 40 milhões de pessoas que vivem fundamentalmente da informalidade. E por que isso acontece? Porque a legislação brasileira ainda é muito antiga, ela ainda precisa se adaptar ao mundo que mudou, e mudou muito rapidamente. Então, me parece uma coisa sem nenhum sentido, sem nenhuma razoabilidade, apenas, talvez, para tentar criar algum impacto na sua militância. Agora, aquele que trabalha no Brasil hoje, e aquele que gera emprego no Brasil, sabe que hoje nós temos um cenário muito melhor que tínhamos há 5, 6 anos atrás. Perfeito. O ministro do Trabalho e Previdência, o Nix Lorenzoni, está à sua disposição. Cristina Grêmio. Bom dia, ministro. Uma das críticas que a oposição já fazia, e que foi reforçada agora com esses comentários de Lula, Iglesias Hoffmann, é que a reforma trabalhista do ex-presidente Temer não gerou os empregos prometidos. Onde pode ter havido alguma falha e o que pode acontecer daqui para frente, para que a gente veja o quadro de empregos melhorar? Bom, primeiro, nós precisamos que a gente compreenda que o cenário que nós vivemos hoje é um cenário diferente de quando nós terminamos 2019. Quando nós terminamos 2019, nós tínhamos uma previsão para o ano de 2020, não só apenas o Brasil, vários países no mundo tinham previsões muito positivas e muito otimistas para 2020. Nós vivemos uma pandemia que acabou trazendo o tranca-tudo, o fica em casa, quer dizer, nós tivemos destruídas pela ação de governadores e prefeitos, milhares e milhares de empresas no Brasil. Só no meu estado foram 770 mil CNPJs que foram fechados. Esse 170 mil significa quantos postos de trabalho? 600 mil, 700 mil, 800 mil? Um milhão? Não sei. Precisa fazer esse cálculo. Então, a recuperação que o Brasil faz pela simplificação, pela desburocratização, pela melhoria no ambiente de negócios, pela flexibilização que nós tivemos, por exemplo, no bem, que manteve 11 milhões de empregos de carteira assinada no Brasil. Então, eu não estou aqui dizendo que as promessas de um outro governo têm que ser cumpridas pelo momento atual. Existiram uma série de situações que trouxeram transtornos. Não apenas ao Brasil, vocês tratam disso cotidianamente na Jovem Pan. Agora, é lógico que nós precisamos, no Brasil, não é voltar para o passado. Voltar para o passado é voltar para a roubalheira, voltar para o presidente que embriagado comandava o país. Talvez ele estava a pena quando disse essa bobagem, que ele acabou de dizer. O Brasil hoje precisa que se trate com seriedade, que se sirva o Brasil. Nós tivemos um presidente, esse que falou, que se serviu no Brasil. Roubou dos brasileiros, despendeu o dinheiro dos brasileiros, gerou desemprego no Brasil, ele e os seus apaniguados. Então, o que nós temos que entender é que o Brasil deu passos importantes, precisa dar outros passos. Nós estamos tentando, já expliquei, construir uma transição entre o mundo da informalidade e o mundo da formalidade, porque as empresas brasileiras dizem, o trabalhador brasileiro tem dificuldade de qualificação. transição qualificar esse trabalhador. Por outro lado, tem 7,8 milhões de nenéns no Brasil, jovens que nem trabalham nens todos. Eles são frutos do quê? Das políticas do governo Bolsonaro, das políticas que nós herdamos do governo Lula e Dilma. Das políticas do governo Lula e Dilma. Essa é a grande verdade do Brasil. E, bom, nós vamos tentar agora criar a condição para que, através das prefeituras, através das empresas, a gente consiga abrir a porta para esses jovens. Dá uma oportunidade para ele mostrar o seu valor e, junto com isso, ele vai ser qualificado. Então, vamos tratar com seriedade as coisas, não simplesmente jogar ao vento em palavras soltas, que não geram nenhum emprego e que traz apenas transtorno para o nosso país. Sua pergunta agora é Diogo Schelp. Ministro, insatisfeitos com a decisão do governo de dar reajuste para os policiais federais e não a outras categorias, alguns servidores estão cruzando os braços, como a gente vê nas fronteiras com os auditores da Receita, ou ameaçando entregar seus cargos de chefia. Inclusive, ontem foi noticiado que 100 auditores fiscais do trabalho, vinculados à sua pasta, entregaram os cargos de chefia. A minha pergunta é a seguinte, o governo, faltou habilidade política do governo nesse caso? Bom, primeiro, nós temos setores do serviço público brasileiro que há muitos e muitos anos têm realmente necessidade de ter uma valorização e uma condição de trabalho que seja adequada para a sua relação de prestação de serviço para a sociedade brasileira. Tem outros setores que, ao longo dos anos, foram privilegiados. Quando existe um governo, na minha opinião, governar fazer escolhas e tem que se tomar decisões, a decisão que foi tomada de poder atender a questão dos policiais rodoviários federais ou dos policiais federais, ela aprovava ter os policiais federais, acho que ela estava atrelada fundamentalmente as defasagens que essas categorias tinham e também a situação de altíssimo risco de exposição que eles têm da própria vida na sua atividade. No mais, há uma pressão da parte alta do funcionalismo. Nós não estamos falando aqui de servidores que ganham um salário pequeno na estrutura de governo. São normalmente os mais bem pagos, estou falando de auditores, seja eles da Receita, seja eles aqui do trabalho, seja de onde for. Esses são aqueles mais e melhor aqui em OAS, bem diferente, por exemplo, da maioria absoluta dos trabalhadores brasileiros. Então, nós estamos passando por um trabalho difícil, nós vamos ter que ter resistência, vamos ter que ter paciência. Eles têm uma grande responsabilidade, os auditores do trabalho são reconhecidamente uma carreira de Estado, eu tenho profundo respeito por eles e espero que a gente consiga conduzir as coisas com muito diálogo, com muito entendimento. Agora, quem tem cargo de chefia, entrar em cargo de chefia, eu aceito. Ministro, mais uma vez com relação às declarações de Lula e Gleis Hoffman sobre o cancelamento da reforma trabalhista. O senhor acredita que dá para essa reforma passar em ano eleitoral, também administrativa? Quais as vantagens da reforma trabalhista para todo o país? E o senhor consegue enxergar algum fundamento nas declarações do ex-presidente com relação a comparativos ao país Espanha? Bom, primeiro, nós não temos nenhuma reforma trabalhista para fazer no ano de 2022. Então, isso é uma posição nossa aqui no Ministério e que nós defendemos, inclusive, no debate interno do governo do presidente Bolsonaro. No ano de 2022, na minha opinião, nós temos defendido isso publicamente também, o governo deve se voltar fundamentalmente a manter a sua estrutura de atendimento e melhoria de prestação de serviço para a sociedade brasileira. Nós fizemos a reforma previdenciária, nós tivemos muitos e muitos avanços, quer na digitalização do governo, quer na revisão da legislação trabalhista, quer na desburocratização, na lei de liberdade econômica. Muito provavelmente o Banco Mundial deva reconhecer nos próximos meses o Brasil migrando da posição 124 para a posição em torno de 80 ou menor do que 80, talvez 75, 78. Ou seja, no ranking da competitividade no ambiente de negócios. Ou seja, o Brasil vem se esforçando, e muito, né? A própria acreditação que o Brasil tem junto ao CDE, o Brasil dos países que luta para entrar no CDE, é um dos que tem o maior número de acreditações, são 274 que precisamos ter, o Brasil já virou a casa das 150 acreditações. Então, na verdade, é um grande esforço, desde o início do governo do presidente Bolsonaro, em criar, em tirar o governo do cangote do trabalhador e da trabalhadora brasileira, de cima do empreendedor e da empreendedora brasileira, e procurar trazer para o mercado formal aqueles informais que, muitas vezes, nunca foram enxergados. Por isso, tem esses esforços que nós estamos fazendo, que brevemente vamos noticiar. Eu me comprometo de vir à Jovem Pan para explicar esse programa. Da mesma maneira, o microcrédito, que é uma luta que tem já de quase um ano dentro do governo para fazer esse programa sair, que é a forma desses 28 milhões, ou 26 milhões, perdão, divisíveis que nós encontramos lá no auxílio emergencial, eles poderem melhorar sua condição, sua rentabilidade, se equipar melhor, ter melhor condição de levar o melhor resultado para a sua família. Isso é necessário que seja feito no Brasil. Agora, eu acho uma tristeza, né, um ex-presidente dizer uma bobagem, como o Lula disse, e o Lula disse, ele fica dizendo bobagem. Agora, ministro, alguns especialistas acreditam que o governo possa ficar desfigurado, não por conta de mudanças no perfil ideológico, digamos assim, mas por conta da saída de vários membros, por conta das eleições. Eu gostaria que o senhor brevemente analisasse esse cenário e se o senhor irá se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul. Bom, começando pelo final, a decisão está tomada, que é 22 de março, né, conforme determina a legislação, eu assinarei ficha no Partido Liberal e sairá o anúncio, né, da minha pré-candidatura ao governo do Estado, será um anúncio público, como determina a lei. Por outro lado, no ano eleitoral, essa é uma dificuldade que todos os governos enfrentam pela legislação brasileira. Nós vamos, sim, fazer ajustes na equipe. Eu converso hoje à tarde com o presidente, um dos temas é exatamente esse, mas eu tenho certeza que, tanto através da manutenção da maioria das secretarias executivas, dos nossos ministérios, mesmo com a entrada de outras pessoas ou com a assunção desses secretários executivos para tocar a execução dos ministérios ao longo desse ano, nós vamos encontrar com a orientação do presidente um caminho para que o governo possa continuar fazendo o que é a nossa grande diferença. A grande diferença do governo Bolsonaro é que o governo Bolsonaro serve ao Brasil, se esforça para transformar a vida dos brasileiros. Diferente do governo do Lula e da Dilma, por exemplo, que se serviram do Brasil e modificaram a vida, enriquecendo os seus companheiros de governo. Aqui nesse governo não tem nada disso. Aqui não tem corrupção, aqui tem respeito ao dinheiro público, aqui tem o conceito que o presidente Bolsonaro sempre nos trouxe de servir ao Brasil. Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Florenzoni, agradeço demais a sua participação. Bom dia, senhor, e volte mais vezes à Jovem Pan News. Obrigado, senhor. Obrigada, senhor ministro.